Receita de cuca doce recheada com farofa fácil de fazer e perfeita para servir no lanche ou na sobremesa. Você já provou uma cuca doce que acompanha uma magnífica farofa? Essa é uma receita dos deuses, fácil de fazer, que vai deixar um gostinho de quero mais. A cuca doce é uma sobremesa feita com um creme que traz uma cremosidade incomparável e uma farofa crocante que combina perfeitamente. Confira a receita da incrível cuca doce e faça para o lanche ou café que a família vai amar. Preparar uma receita saborosa nunca foi tão fácil. Vou te mostrar todos os ingredientes e o passo a passo para que você possa incluir essa delícia no seu cardápio. Tenho certeza de que todo mundo vai amar, não sobrará nada na mesa. Siga as instruções abaixo e não tem como errar. Depois, nos conte o que achou e suas dicas de personalização. Como fazer cuca doce Para a receita da cuca doce, iniciaremos com a farofa, que é fácil e leva poucos ingredientes. Numa vasilha, iremos adicionar um ovo, farinha de trigo, manteiga, açúcar e fermento. A manteiga precisa estar bem geladinha. Utilizaremos as mãos para mexer bem até se obter uma farofa, deixando-a reservada. Para o creme, vamos colocar numa panela, gemas de ovos, leite condensado, creme de leite, água, farinha de trigo, essência de baunilha e manteiga, cozinhando até dar uma engrossada. Então, faremos a montagem do doce num refratário de vidro e vamos assar no forno por cerca de 30 minutos. Iremos tirar do forno, aguardar esfriar, servir e degustar sua sensacional cuca doce. Ingredientes da receita de cuca doce Para a farofa 100 gramas de manteiga, gelada 1 colher, sopa, de fermento em pó 3 xícaras, chá, de farinha de trigo 1,5 xícara, chá, de açúcar 1 ovo inteiro Para o creme 1 colher, sopa, de manteiga 1 caixinha de creme de leite 2 gemas de ovos 320 ml de água 1 colher, sopa, de farinha de trigo 1 colher, chá, de essência de baunilha 1,5 colher, sopa, de amido de milho 1 caixinha de leite condensado Modo de preparo Numa vasilha, junte a farinha, o fermento em pó, o ovo, o açúcar e a manteiga Amasse com as mãos até formar uma farofa Deixe reservada Peneire as gemas e coloque em uma panela, com o leite condensado e a manteiga Misture a farinha de trigo e o amido de milho na água e acrescente na panela Coloque em fogo baixo, mexendo sempre, cozinhando até engrossar e virar um creme Apague o fogo e misture o creme de leite e a essência de baunilha Utilize plástico filme para cobrir Distribua metade da farofa em uma travessa previamente untada e enfarinhada Por cima, espalhe todo o creme e cubra com a outra metade da farofa Asse em forno a 180 graus Celsius, pré-aquecido, por cerca de 30 minutos Depois disso, tire do forno, espere esfriar, sirva e aprecie essa maravilha de cuca doce Dica saudável do Na Cozinha com Neto Vida Dura Transformar uma receita comum em uma receita saudável pode parecer um desafio Mas existem algumas substituições simples que você pode fazer para tornar suas receitas mais saudáveis e nutritivas Faça algumas substituições simples que podem tornar uma receita comum mais saudável e nutritiva Como trocar a farinha branca por farinha integral Substituir o leite integral por leite desnatado ou leite de amêndoa Trocar o açúcar por adoçantes naturais como mel ou açúcar mascavo Substituir óleo ou manteiga por óleo de cocô ou azeite de oliva Usar farinhas sem glúten como farinha de arroz ou farinha de amêndoa E adicionar mais vegetais e frutas na receita Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na saúde e no sabor das refeições Na Cozinha com Neto Vida Dura Por favor não deixe de fazer seu comentário Outra coisa não esqueça de deixar o joinha se inscrever no canal e ativar as notificações Para não perderem nenhum vídeo e compartilhem com todo mundo Na Cozinha com Neto Vida Dura agradece